Vai Haunter, Spite, não, 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 joguei errado, joguei errado, joguei muito errado, Drifblin, Omnius Wind, nossa senhora, tô ferrada. E aí pessoal, tudo bem? Tia Deika na área trazendo mais um vídeo pra vocês de volta aqui com a Saga Pokémon. Bom, e galera, hoje nós vamos terminar algumas quests, com certeza, algumas coisas, não todas, mas o principal, nós vamos finalmente ao ginásio dos Pokémons Fantasmas lá em Ecruteak, galera. Então, primeiramente, vamos ver o que eu posso fazer de quest que ficou do vídeo passado, tá? Essa do cinema não deu ainda, não consegui, tá? Essa quest aqui, Converse com o Jorge, é a quest do ginásio. E essa foto aqui de Pokémon que eu ainda tenho que procurar, esse Drifblin, eu já andei pesquisando aí, parece que ele spawna em Plains, né? E também em Pântanos, nós vamos procurar ele. Mas para tirar foto de Pokémon, nós precisamos ter uma, deixa eu mostrar pra vocês, uma máquina fotográfica que eu já andei pesquisando aqui, tá aqui. Essa aqui é a câmera fotográfica e também do filme, tá? A câmera fotográfica, ela é feita com placa de alumínio, com painel de vidro, botão e essa célula de bateria, né? Essa bateriazinha que faz dessa forma e eu já tenho aqui todas as coisas prontas aqui pra, né? Pra não ficar demorando demais. Vamos fazer primeiro a célula de bateria. Aqui. Aqui. Vamos aqui, ops. Aqui, aqui. Já temos a bateria, certo? E agora vamos montar, já vou pegar isso aqui também, que é o filme, né? Vamos montar aqui, aqui, um cantantã. E põe a célula aqui no meio, pronto. Câmera fotográfica, pronto. Olha só, galera, olha só que massa. Tá? Você clica com o botão direito e ela foca, né? E com o botão esquerdo tira a foto. Se tiver filme no seu inventário, tá? Então, agora eu vou procurar o tal do Pokémon Drifloom, ok? E assim que eu encontrar, eu volto pra mostrar pra vocês. E na sequência, a gente segue pra Ecrutique, pra enfrentar os Pokémons Fantasmas, beleza? Até tô de roupinha diferente aqui. Tô com uma roupinha que eu não sei qual é. Deixa eu ver aqui, é Magma, Magma Helmet, Magma Leggings. Essa aqui é a botinha de corrida normal. Eu não coloquei a parte de cima da roupinha porque eu estou com a mochila e eu gosto de ficar com a mochila. Mas tem a parte de cima aqui também, tá? Pra vocês verem aqui só rapidinho, ó. Olha que bonitinha que é. Viu? Deixa eu mostrar aqui, ó. Ó, que chique. É bonita, mas aí a mochila não dá pra pôr. Eu gosto de ficar com a mochila nas costas. Então, por isso que eu tô só com a calça, né? E eu deixo aqui por enquanto, ó. Mas tem aqui a parte de baixo também, as botas. E essa aqui é a roupinha que eu tava nos vídeos passados aí, tá? Bom, são apenas detalhes, certo? Então, vou lá procurar o tal do Pokémon lá, o Drifloon, e volto já, galera. Aguenta aí. Achei, haha. Achei você, achei você. Agora vamos ver aqui. Deixa eu colocar aqui uma tochinha pra ficar uma luzinha. Vem cá, cara. Vem cá, olha pra mim. Mano, vai, vai. Antes que você despaune. Olha pra mim, fica bonitinho, vai. Olha, diga X. Ah, sei lá, mano. Deixa eu ver o que que deu aqui. Deu certo. Drifloon, foto. Deu certo. Muito bem. Temos a foto do Drifloon. Completa a quest. Beleza. Então, temos aqui a foto. Ok. E vamos agora, seguindo para a Ecrutic. Spawn. Ecrutic. E vamos nós. Uf. Consegui a foto. Ah, Rose. Onde que era a Rose mesmo? Deixa eu ver se eu lembro. Porque eu não lembro mais. Era uma casa aqui, eu acho que é aqui. É essa mesmo. Vou me entregar aqui pra ela, né? Terminar essa quest aqui. Rose, cheguei. Tá aqui a sua foto que você queria, né? Que incrível! A aparência que eu estava imaginando dele era totalmente diferente. Obrigada. Tome esses itens em troca. O que ela vai me dar? Me deu TM. Me deu TM. Psy shock. Psy shock. Me deu Chesterberry. Não sei pra que serve. E Secret Power. Não sei também como é que funcionam essas coisas aqui, não. Tá? Deixa eu guardar aqui na minha mochilinha básica aqui. Minhas coisinhas extras que eu ganho. Deixa eu guardar isso aqui. Mais uma quest completa. Agora nós vamos finalmente enfrentar o ginásio agora. Que esse ginásio louco... Esse ginásio louco... O ginásio aqui. Aqui. O ginásio. Vamos falar com o Jorge. Né? E aí, Jorge? Como é que tá? Olá! Matheus te enviou para conversar comigo. Vem, sou líder do ginásio fantasma. Pegue a insignia e volte aqui com a sua dupla. Precisarei de ambas as insignias. Beleza. Então, bora lá. Marque seu spawn ou home. Puxa vida. Se desejas entrar, clique no botão. Mas saiba, não haverá volta se não concluir. Puxa vida. Ok. Ache a saída se for capaz. Tá escuro, né? Mas eu vou dar meia tocha, né? Tá escurinho. Eita. Eu odeio. Odeio. Labirintos. Ai, meu Deus. Credo. Labirinto, mas um fantasma. O que esse fantasma faz? Deixa eu ver o que ele faz. Não tenho as esperanças se irá conseguir passar nesse ginásio. Bú! Tá bom, né? Tá bom. Falou. Vamos pra lá. Não. Sem saída. Aqui eu entrei. Sem saída. Pra cá. Não. Também não. Au! Tô tomando porrada aqui. Vamos passar aqui rapidinho. Não. Sem saída. Meu Deus do céu. Espero que eu passe isso aqui rápido. Sem saída. Opa! Consegui! Ufa! Pera aí. O que tá escrito aqui? Se você fez as missões, você sabe a resposta. Ah, sim. É. Ele falou que a placa tem um ponto. Então, um ponto. Ué, meu nome? Miriam? Que legal. Cavalo Marinho. Poseidon. Arma de Fogo. Apocalipse. Dilma. Cruzes. Robôs. Inteligentes. Lobisomens. Não sei o que. Não sei. Midoran. Se vira. Põe é de horror. Deixa eu ver aqui. Estou cansado de escrever. Oração coordenada sindética. Minha nossa senhora. Me mate. Charizard. Interrogação. Suicune. Char... Ahn. Golfo do México. Eita, Vegas. Mewtwo. Hurricane de OP. Você é igual a doce. Não. Vida é igual a doce. Comida é igual a vida. Machu Picchu. Estar... Não é que? Estaravia. Batata. Guiarado Shiny. Não. Piridotum. Ponto final. Ponto final. Vamos ler aqui. Na quest. Pista. Depois do labirinto terão várias placas e botões embaixo. A placa correta está escrito um ponto final. Ponto final. Olha, aqui está escrito ponto final. É. Eu acredito que seja essa. Pronto. Estou dentro, galera. Estou dentro. Ei. Bom, aqui é a saída. Nossa, esse ginásio é bem bonitão, hein? Que massa, hein? Ó. Que legal. Show de bola. E esse aqui é o carinha com quem eu vou lutar. Muito bem. Então, tá, né? Será que eu consigo atirar daqui? Quem que eu vou atirar? Vai. Tiranitar. Primeiro aqui. Bora lá. Muito bem. Morte. Olá, sou o Morte. Que bom que está aqui. Vamos enfrentar. Vamos nos enfrentar. Ele jogou um Ghastly. E eu estou com o meu tiranitar. E vou dar um Ice Fang nele. E matou já de cara. Legal. Beleza. E o meu tiranitar upando aqui. Beleza. Haunter. Ice Fang. Também já foi. Outro Haunter. Ice Fang. Haunter usei a hipnose. Ah, que pena. O tiranitar dormiu. E agora ele está aproveitando para matar o meu tiranitar. Que bosta. Infernape. Vamos ver se eu consigo. Ih, a Infernape está dormindo também. Não. Dorme não, cara. Puxa vida. Não. Deixa eu tirar esses caras daqui. Vamos jogar o Abisol. Que ele é noturno. Não. Não mata o Abisol, cara. Está louco? Morde. Nossa. Matou o meu Abisol. Foi para o saco. Vai, Haunter. Spite. Não, não. Joguei errado. Joguei errado. Joguei muito errado. Drifblin. Omnius Wind. Nossa senhora. Estou ferrada. Caraca, mano. Como é que eu vou acordar esse cara? Nossa, estou ferrada. Acrobatics. Infernape está dormindo. Acrobatics. Acorda, Infernape. Não, cara. Eu não tenho nada, né? Nada para acordar. Status Restore. HP. Caramba, mano. Cara, acorda, mano. Acrobatics. Beleza. Gengar. Gengar. Acrobatics. Nossa, o Gengar é muito forte, cara. Eu acho que eu não vou conseguir essa batalha, galera. Olha, morreu. Queimei. Deixa eu ver quem que eu posso mandar. Firo. Firo vai morrer, cara. Eu tenho certeza que o Firo vai morrer. Firo. Firo. Você é a minha salvação aqui. Beleza, Firo. Ganhei a batalha. Pensei que eu ia perder, cara. Eu não acredito. Uau. Você é incrível mesmo, hein? Entregue isso para o Jorge e complete a missão. Ufa. Finalmente, galera. Temos aqui a insígnia do Nevoeiro. Um TM30 Shadow Ball. TM27 Return. Belezura, galera. Belezura. Só que nós precisamos da insígnia do Leanor, né? Como sempre. Para entregar lá para o Jorge. Aquele carinha lá. Aquele fantasminha legal lá. Deixa eu sair aqui. E aí a gente já fala. Já vê o Jorge lá. Ó. O Jorge está aqui. Eu preciso entregar a insígnia junto com o Leanor. Para a gente finalizar essa quest aqui. Finalmente, né? Consegui aqui a quarta insígnia. Falta pouco, hein, galera? São oito, se eu não me engano, hein? Faltam só quatro agora. E é isso aí, galera. O vídeo vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto. Fazer comentários. Compartilhar o vídeo nas redes sociais, ok? Um super beijo para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.